O repórter desse conta aqui na Monte Verde, onde aconteceu uma tentativa de homicídio. A senhora, como foi a senhora? Ela não vai se identificar? Não vai mostrar o rosto? Como foi a senhora? Ele chegou aí... Ele veio de cima, de bicicleta, mais em cima. Quando houve o disparo, eu estava aqui fora. Aí tinha um rapaz mais em cima, finzinho, claro, de pele clara. E esse desceu de bicicleta e quando ele veio, se jogou aqui na vizinha, pedindo socorro. Até então eu não sabia que ele tinha sido baleado. Quando ele se jogou no chão, eu percebi que era ele. Aí ele veio aqui na vizinha, fechou o portão, aí ele correu aqui na casa da minha cunhada, bateu na janela pedindo que levasse ele para o hospital. Só que ninguém quis socorrer, né? Por medo. Aí ele voltou, subiu e aí em seguida juntou, aglomerou de pessoas e foi quando a viatura da polícia chegou. As informações que ele tentou entrar nessa residência pedindo ajuda para socorrer ele, mas a polícia chegou no local, o Sambu chegou no local, as informações que ele caiu, voltou de novo e caiu no próximo a essa residência aqui, né, Condé? A próxima a essa residência onde tem essa motocicleta e onde ele estava de bicicleta, as informações, e onde tem até sangue ainda no local, né, Condé? O local que ele caiu, a gente vai chegar no local para ver onde foi o local que ocorreu. Tá, gente, uma tentativa de homicídio aqui na região do Monte Verde, zona ósseo de Teresina, como foi, comandante? A gente não sabe se realmente, talvez, a pessoa até tenha ido a ósseo, porque a gente não tem informação a respeito do estado de saúde dele, mas ele foi levado do hospital HUT. Segundo informações passadas pelo pagamento do Aribel, o meu se encontrava em um estado muito crítico. E essas informações passadas pelo médico da ambulância do SAMU, ok? E que esse rapaz aqui, a gente pôs informações aqui, ninguém sabe precisar se ele mora aqui, de onde ele é, nenhum nome dele, mas a verdade é que o mesmo levou quatro disparos, certo? Quatro disparos nas costas de arma de fogo, um transfixou, o outro chegou a fazer um calombo, um mondongo na região do peito, como se quisesse sair. Então tá, então eu sou licenciado aqui da Santa Maria da Clodipa, aqui onde tem a tentativa de homicídio, aqui na região do Palmação Esqui, ele chegou no local pedindo ajuda e o SAMU chegou, foi levado para o hospital HUT, nas lentes do Repórter 10.